Senhoras e senhores, está começando agora as novas do Joe! E o tema hoje é dinheiro! Palmas para o Edson Jr! Ah, que maravilha! Ouviu lindo ali! Por isso que é bom trazer família aqui aí, que se incentiva. Dinheiro! Muito bem. Falar sobre dinheiro é muito difícil pra mim, que não tenho muito. A gente fala do cotidiano, né? Então eu não tenho muito o que falar. Sabe o que eu pensei em dinheiro? Aí sempre fui pesquisar uns comediantes que falam sobre temas desse gênero pra eu ver o que eles estão falando. E todo mundo faz piada de pobre, né? Puta, é o tema mais usado. Pobre ou rico? Ou alguém imita o rico, ou alguém imita o pobre, ou faz o esquete do rico, ou faz o esquete do rico. Classe média estão cagando pra nós, né? Não tem nada pra nós, classe média. Porque nós somos tudo classe média, nós já entramos nesse consenso, né? Vocês estão aqui no show de humor, é classe média, bicho! Se fosse rico, você ia estar na Orquestra Filarmônica Catena no Ibirapuera, agora, se fosse pobre, ia estar num vídeo o quê? Então vocês estão aqui, vocês são classe média, que nem eu, tô errado. Não são classe média, então... Não é, gente? Não é classe média. Não tem nada pra nós, mano! Não tem um personagem na televisão que é classe média normal, sabe? Uma série no Netflix, hoje, os dilemas de um condomínio de três andares... Não tem isso, mano! Não tem nada pra nós, mano! Puta, bicho! Eu fico chateado, mano! Não tem nada pra gente aqui. É fogo, mano! Aí eu fiquei pensando sobre classe média, né? Já que não tem nada pra nós, a gente tem que inventar alguma coisa. Porque o classe média, na verdade, o que acontece? É... Quando você esquece o texto, acontece isso que eu tô fazendo. Tô tentando fingir que eu tô criando um assunto inteligente pra iludir a vocês. Eu simplesmente esqueci o meu próximo passo. Classe média. Classe média, na verdade, não. Real. Classe média é porque ninguém liga pra classe média. Tu vê que ninguém luta pela classe média. Ninguém tá nem aí. A classe média é tipo o filho do meio, sabe? Filho do meio. Ninguém tá cagando pro filho do meio. O filho mais novo tem festinha porque o mais novo é o caçula. O mais velho tem festinha de aniversário porque é o primeiro filho do meio e vai comemorar o aniversário junto com a avó. Acabou, é isso. Comemora ele e a avó junto e dá antes e larga ele aí, ponto final. Porque ninguém liga, mano. Classe média é o do meio, o recheio. A gente é tipo o Atlético Paranaense no Brasileirão. Tem gente que não sabe nem quem é o Atlético Paranaense. Nunca vai cair, mas nunca vai ganhar. A gente ali, ó, sempre o décimo primeiro, aí de vez em quando, né? A gente é o recheio ali. Eu fiquei pensando nessas palavras da classe média porque eu não tô me vitimizando, porque nem tem porquê. Eu sou uma pessoa sossegada. A gente é tudo simplão aqui, né? Mas a gente não tem benefício nenhum por ser classe média, né? Porque o rico é rico, bicho. Tem dinheiro, tem porta aberta porque é rico. O pobre tem uns benefícios que a gente sabe que tem. Mas não tem um benefício. Não tem um bolsa Corsa Sedan pra ajudar a pagar meu carro. Não tem isso, mano. No Corsa Sedan só falta 36 parcelas e vê o governo tá aqui, filho. Não tem isso pra nós, tem? Eu tenho que pagar tudo até o fim, mano. E nós não temos dinheiro pra pagar, cara. Porque a burrice da classe média que é nós é querer ter a vida do rico. Nós não somos ricos. Nós somos só um pobre que casou contra o pobre e juntou as rendas. E agora nós somos meio classe média, entendeu? Por causa das rendas separou e voltou a ser pobre porque a renda diminuiu. Então é casar contra o pobre. Esse é o caminho. Só que a gente, em vez de pensar com o pensamento do pobre, a gente pensa com a cabeça do rico. Aí o que a gente faz? Contra um Honda Fit e passa em cinco anos. E nunca acaba de pagar o carro. Porque eu tô pagando um carro desde os 18. Nunca parei de pagar esse carro. Porque nós não para, cara. Já percebeu? Nós somos meio burrão. A gente faz o carro em cinco anos. Quando tá um ano pra acabar, a gente faz comprar outro carro pra pagar em mais cinco. Aí você nunca quita isso, bicho. Se fica nesse vai e volta, aí é isso. Nós não temos um carro nosso. Porque enquanto não quitar, o carro não é seu. Você sabe disso, né? É do banco. Se a última tu não pagar, o banco pega e acabou. Dane-se as outras 30 mil que tu pagou. Não tem jeito. Nós não temos casa. Porque é alugado. A maioria mora de aluguel, que eu tô ligado. Não mente pra mim. Mora tudo de aluguel. Não é? A gente tem que ter o pensamento do que o pobre faz. O pobre não passa aperto com um carro. O que ele faz? Ele quer ter um carro. Vem de uma geladeira, pega um gol quadradinho. Pou. Não é? Ó, ligeiro, bicho. Pagou a vista, acabou, mano. Não passa aperto. Não é? É a gente que é burro. Rico nem se fala, né? Rico compra carro como se estivesse comprando crepe, né? Ele vai comprando. E não tem essa. Pô, bicho, é isso, cara. Eu acho uma doideira. Porque tu percebe que são as classes unidas, né? A classe média é uma classe feita pra ficar no meio. Porque isso que é média. Tá no meio. E ela serve de ponte pra essas duas classes que não se fala. Tu percebe que pobre não fala com rico, mas classe média fala com todo mundo. Não é? Isso dá bem com todo mundo. Porque pro rico nós somos o pobre, pro pobre nós somos o rico. Então a gente tá... A gente pá e faz o... Não é? O meio de campo. Isso é fazendo meio de campo. Entendeu? Tu percebeu que é assim que a gente vive, mano? É assim que a gente vive, cara. É assim. Mas nós não somos unidos entre a gente. Eles pensam que nós somos unidos lá fora. Tô falando dos pobres e dos ricos. Mas nós não somos. Os pobres são juntos. Os ricos são juntos. Classe média já se separou a eles mesmo. Tem o classe média. Classe média alta. Classe média baixa. Parece um sorvete napolitano. Vale o sabor, mas tá tudo no mesmo pote. É isso. Os pobres não tem isso. Tem o pobre rico agora, né? Que é o que mora na favela, mas ainda consegue ir pra Orlando uma vez por um. Não tem isso. O rico pobre, né? Que mora numa cobertura no Morumbi, mas ainda fecha o pacote de bolacha com um pregador. Não tem isso também. É rico e pobre. Aí nós ficamos nessa. Então a gente tá com uma dificuldade de entender, e eu também tenho essa dificuldade, quem é o rico, quem é o pobre e quem é o classe média. É difícil a gente saber qual é a linha, né? Até que ponto tu é o classe média, aonde tu vira rico, aonde tu vira pobre. Então eu fiz um manual pra vocês aqui, pra facilitar, que eu quero ler pra vocês. Não acho que não precisa de pedestal, não. Pra ler pra gente, pra gente mesmo se ajudar nisso. Manual sobre pobre, rico ou classe média. Aí tu vai se identificar de acordo com a tua característica. Vamos lá. Na feira. Classe média. Vai na feira pra comer pastel. Ponto. Nós. Nós. Tamo junto. Pobre. Só vai na feira depois das onze e meia da manhã. E rico. Quando eu falei feira, entendeu hortifruti de orgânicos, entendeu? Rico é outra história. Vamos ver. Celulares. A história dos celulares pras classes. Classe média. Tem qualquer celular Samsung. Qualquer um é classe média. Acabou. Rico. Pobre. Tem o novo iPhone 18 Turbo, que vira o Transformer. É isso. Pobre. Tem o novo iPhone 18 Turbo, que vira o Transformer, mas tá sem crédito. Porque eles querem serenário. Aniversários. A gente identifica quem é aqui nos aniversários. Pobre. Comemora aniversário no Habibs. Quase. Classe média. Comemora numa hamburgueria, mas cada um paga o seu. É. É assim. Rico. Fecha um buffet em Moema pro aniversário do Yorkshire. Tá ligado que é assim. Vamos lá. Animais. Animais e bichos. A gente também identifica. Rico. Tem um pônei. Classe média. Tem um gato. Pobre. Tem lombriga. É basicamente. Falamos no seu bicho específico. Vocês tão batendo palma pra isso? Isso é a união. Isso é a união do classe média. Agora a gente tá sendo um time, porra. Sobre casas e casa própria. Pobre. Construiu a própria casa. Pobre tem isso. Eles construem a própria casa. Classe média. Não tem casa. Nem nunca vai ter. Vai morar sempre de aluguel. Rico. Nunca vi um pedreiro. No quesito, quando eu falo a palavra torcida. Torcida. Quando eu falo a palavra torcida. Classe média. Lembra que tem roupa na máquina pra centrifugar. O rico. Lembrou da última partida de tênis que foi assistir. Pobre. Lembrou do salgadinho de churrasco. Aí eu não tenho o que fazer. Não é verdade, mano? Aquele salgadinho horrível e gorduroso. Pobre até. As pizzarias dizem muito sobre as classes. Pizzarias. Pobre. Pede uma pizza que, independente do sabor, custa R$19,90. Qualquer sabor. E vem com uma dolly de brinde. Classe média. A pizza custa R$35,00. E de segunda a quinta vem com uma brotinho doce. Rico. O pedido não exige nenhum contato com o ser humano. Nenhum. E a pizza de mussarela custa o preço de uma CG-125. É bem claro. E pra fechar, essa eu acho a mais legal. O nome da escola do filho diz muito sobre a família. Escola de rico. É sempre nome em latim. Pueridomo. Célula mater. Um nome muito bom. É rico isso aí. Classe média. O nome é colégio caminhar que fica na Vila Bastos. Tá ligado? E quando é pobre, bicho. O nome antes vem com uma porrada de sigla. E depois o nome de uma professora que já morreu. É sempre E-E-P-S-G professora Cleide Fonseca do Amaral. Só de falar o nome eu já sinto o cheiro da guerra de mexerica. Tá ligado? Essa foi minha parte, gente. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Vocês são muito legais. Agora o próximo que vai vir aqui, que vai falar sobre o tema dinheiro. O próximo integrante é Oswaldo Barros!